Estamos nas ruas mais uma vez, dizendo que não concordaremos com atitudes arbitrárias que aprova projetos na calada da noite, às madrugadas, escondido, sem debater, sem dialogar com os servidores públicos do Estado da Bahia. Por isso, a educação não vai dar sossego. O que nós queremos sempre são diálogos de paz, diálogos com a categoria, para que a gente de fato compreenda o que está acontecendo com o Estado, mas nós não iremos tolerar, colocar essa culpa pela sangria que está acontecendo no orçamento do Estado nas costas dos servidores públicos. O governo do Estado resolveu pegar um policial, agente de presídio, para Cristo, demitir um cara fazer barbaridade e isso nós não podemos permitir. É necessário que a população se une nessa luta para evitar a malvadeza do governador Rui Costa. Nós elegemos essa terça-feira para nos solidarizar de uma forma muito efetiva com os companheiros da Polícia Civil. Nós então nos reunimos no Campo Grande pela manhã e nós vamos acompanhar o término da Assembleia dos nossos companheiros e vamos nos dirigir ao prédio da Segurança Pública na Piedade. Nós estamos orientando toda a categoria da educação a não participar mais da jornada pedagógica e sexta-feira, nove horas, aqui em Salvador, nós vamos fazer um ato na Praça da Piedade. E o pessoal do interior deve organizar caravana para estarem aqui sexta-feira, nove horas, junto com os policiais civis na Praça da Piedade contra a intransigência e truculência do governo Rui Costa. Queremos que o governador escute os servidores públicos, o servidor é povo, precisa ser tratado com diálogo e não com imposição. Portanto, os trabalhadores estão nas ruas e não vão sair das ruas. O senhor Rui Costa quer acabar com os avisos públicos na Bahia e também com a educação, quando dá um reajuste diferenciado à nossa categoria dos professores. Vamos reagir! Traído! Rui Costa traído! Começamos lá no Campo Grande, passamos no Sindai para poder dar solidariedade aos nossos companheiros da Polícia Civil e Polícia Penal e estamos aqui agora, de fronte, à Secretaria da Segurança Pública para fazer o nosso ato. Por que que pareça, um governo que a gente acreditava que não fosse fazer essa maldade, com uma atitude fascista e vai taxar inclusive os nossos aposentados. Por isso, estamos aqui dizendo mais uma vez, Rui Costa, para falar do servidor público, lave sua boca e respeite o servidor. Fui Costa é traído! Fui Costa é traído! Fui Costa é traído! Tchau!